Hoje eu vou trazer para vocês uma build de Levering da classe Bárbaro para essa segunda temporada de Diablo 4. Essa build vai te ajudar ao par do level 1 ao 50 e sua habilidade principal é a de Martelo dos Ancestrais ou também como é chamada de Rota. Recado rápido, eu já criei a guild para a temporada 2, o nome dela é Diablo 4 Builds Brasil ou D4 BBR, estão todos convidados, é só pedir permissão que eu aprovo assim que possível. E para complementar tem também nosso canal do Discord para tirar dúvida, trocar uma ideia com o pessoal, além de ter todas as builds aqui do canal. Essa é uma build que tem um dano em área muito alto, que facilita bastante no leveling, principalmente se você ficar repetindo masmorras uma atrás da outra. Você vai buscar sempre enfrentar vários inimigos de uma vez para aproveitar o dano do Martelo dos Ancestrais, já que a geração de fúria no começo é menor. Use e abuse da habilidade básica de ataque repentino, que além de gerar recurso vai também aplicar sangramento nos inimigos. O golpe mortal você vai tentar utilizar sempre para finalizar o inimigo, para ganhar mais uma carga da habilidade, além de ter um dano aumentado contra os chefes. Os gritos você vai utilizar também a todo momento para bufar o personagem. E em lutas contra elites ou chefes você ainda tem na manga a habilidade suprema do chamado dos Ancestrais para ajudar bastante. Na árvore de habilidades eu coloquei no planner a trilha com a ordem das habilidades que você vai colocar a cada level upado. E no final ela vai ficar da seguinte forma, um ponto na habilidade básica de ataque repentino, aperfeiçoado e de batalha, para passar a aplicar sangramento e cura com essa habilidade. Nas habilidades principais vão ser cinco pontos em Martelo dos Ancestrais, aperfeiçoado e furioso, para aumentar o dano dessa habilidade quanto mais fúria nós tivermos, além de gerar mais fúria quanto mais inimigos a gente atingir com essa habilidade. De passivas aqui serão três pontos em ponto de pressão, que vai dar 30% de chance para o nosso Martelo dos Ancestrais também tornar os inimigos vulneráveis. Nas habilidades de defesa vamos colocar cinco pontos em brado de convocação, aperfeiçoado e tático, para aumentar nossa geração de recurso e nos tornarmos implacáveis. Nas habilidades de briga vamos colocar um ponto na habilidade de grito de guerra, aperfeiçoado e poderoso, para dar para a gente fortificação e modo berserk. De passivas serão três pontos em voz estrondosa, para aumentar a duração do efeito das habilidades de grito, um ponto em resistência agressiva, para liberar mais três pontos em fúria prolífica, que vai dar para a gente mais geração de fúria quando estamos sob modo berserk. Em habilidade de maestria em armas vão ser cinco pontos em golpe mortal, aperfeiçoado e lutador, para dar para a gente geração de fúria e 150% a mais de dano contra chefes. E de passivas vão ser três pontos em luta de forço, três pontos em sem piedade, três pontos em expor vulnerabilidade, para passar a tornar os inimigos vulneráveis quando utilizamos o golpe mortal, aumentar em 9% a nossa chance de crítico contra inimigos sob controle de grupo e aumentar o nosso dano contra inimigos próximos e aumentar a nossa redução de dano contra inimigos distantes. Ainda de passivas vamos ter um ponto em pele espessa e três pontos em contra ofensiva, que vai aumentar o nosso dano quando estivermos sob fortificação, e colocamos um ponto passivo em cortar tendão, onde os nossos sangramentos vão aplicar também desaceleração nos inimigos. Nas habilidades supremas vamos colocar em chamado dos ancestrais, primordial e supremo, para bufar cada um desses guerreiros e nós mesmos quando essa habilidade estiver ativa. De passivas aqui vão ser três pontos em espancamento, que vai aumentar em 15% o dano das nossas habilidades com armas de concussão, se o inimigo estiver atordoado ou vulnerável. E na nossa passiva principal colocamos o último ponto em fúria descontrolada, que vai aumentar em 135% o dano do nosso martelo dos ancestrais, mas em contrapartida ele vai custar 100% a mais de fúria. Por essa ser uma build até o level 50, eu vou colocar apenas o primeiro quadro com o glifo da exploração, que vai passar a aplicar e aumentar o nosso dano vulnerável nos inimigos, e os demais quadros você vai encontrar nas nossas builds de mid-game e end-game. Na nossa especialização de perícia com armas, nós vamos selecionar a perícia com espada de duas mãos, que vai passar a aplicar 20% do dano que a gente causar com o sangramento nos inimigos por 5 segundos, e no nosso arsenal, nós vamos selecionar no ataque repentino a empunhadora dupla, e no martelo dos ancestrais e no golpe mortal, nós vamos selecionar a arma de concussão. Nos equipamentos, não se preocupe muito com os atributos, já que você vai trocar de equipe praticamente toda hora, só que principalmente os que vão te dar mais item power, e no caso dos aspectos, todos esses que eu listei, você consegue ao completar as masmorras específicas. Então a partir do nível 25, eu recomendo você ir atrás deles. Então aqui no elmo, nós vamos utilizar o aspecto da ira entorpecida, que vai dar pra gente fortificação, quanto mais fúria a gente gerar no máximo. No peitoral, vamos utilizar o aspecto do poder, pra dar pra gente redução de dano. Nas luvas, vamos utilizar o aspecto da expectativa, que vai aumentar o dano do nosso martelo dos ancestrais, quanto mais ataques repentinos nós utilizarmos. Nas calças, vamos utilizar o aspecto da desobediência, pra dar pra gente mais armadura. Nas botas, vamos utilizar o aspecto do caminho espírito, pra dar pra gente mais velocidade de movimento, e também a possibilidade de se mover livremente entre os inimigos. Na nossa arma de duas mãos de concussão, vamos colocar o aspecto do estripador berserk, que ao causarmos dano nos inimigos no modo berserk, também vamos infligir sangramento nos inimigos. Na nossa empunhadura dupla de uma mão, vamos utilizar o aspecto da retribuição, que vai dar uma chance de atordoar os inimigos distantes, e aumentar o nosso dano contra eles. E o aspecto rápido, pra aumentar a velocidade de ataque, do nosso ataque repentino. Na nossa arma de duas mãos cortante, vamos utilizar o aspecto da força ancestral, que vai fazer com que o nosso martelo dos ancestrais, também cause um terremoto no chão, que dá muito dano nos inimigos. Nos anéis, vamos utilizar o aspecto da fúria coante, que vai fazer com que os nossos gritos, passem a gerar pra gente fúria. E o aspecto da fúria implacável, que ao matar o inimigo, ou bater em um chefe, o nosso martelo dos ancestrais, também vai recuperar fúria. E por último, no nosso amuleto, vamos utilizar o aspecto do mestre das lâminas, que vai aumentar o nosso dano, quanto mais recurso, no caso, fúria, nós tivermos. Nas gemas das armas, vamos utilizar a esmeralda, pra aumentar o nosso dano crítico contra inimigos vulneráveis. Nas armaduras, vamos utilizar a safira, pra dar pra gente redução de dano, enquanto estivermos sob fortificação. E nas gemas das joias, vamos utilizar a caveira, pra dar pra gente armadura. Sobre a mecânica da temporada 2, dos poderes vampíricos, eu vou esperar a temporada começar, e aí depois eu atualizo o planner com os melhores poderes. E fiquem agora com uma rápida gameplay da build. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse é o vídeo do dia, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, que eu faço questão de responder. Valeu, falou!